Nos dias 7 e 8 de outubro, a Casa de Cultura será o palco do primeiro Festival Estadual de Esquetes Dramáticas. O evento inicia às 6h30 da tarde, nos dois dias, e terá a apresentação de 12 esquetes selecionadas por meio digital, além de oferecer oficinas. Tem a oficina de dramaturgia com o grupo Pretagô no dia 7 e oficina de produção com o grupo Borogodó no dia 8. No Café Mal Assombrado, no centro de Porto Alegre, tem o show Fino da Fossa, com reinterpretações de clássicos da sofrência e da dor de cotovelo. Isso acontece no dia 6 de outubro, sexta-feira, às 8h. E fica a dica para conhecer esse lugar, que é cheio de programações diferentes. Na sexta também tem Noite de Forró com a Banda Chinela e Meia, no Armazém do Campo, ali na Cidade Baixa, e é só chegar. E para quem quer aprender a batucar melhor, rola no dia 8 de outubro o workshop de bateria de escola de samba para mulheres, na Escola das Batucas. Para participar, não precisa ter conhecimento avançado, mas tem que ter o seu próprio instrumento. Pode ser surdo, caixa, tamborinha, gogô, chocalho. Mais informações vocês encontram nas redes e no site das Batucas. E para terminar, mas não menos importante, aqui no Cine Bancários tem a exibição do filme Elis e Tom, só tinha que ser com você, na sessão das 5, Plauto, um sopro musical, na sessão das 19 horas, e no dia 12 estreia o aguardadíssimo Meu Nome é Gal, da sessão das 19 também. Lembrando que no Cine Bancários tem ingresso super acessível e nas quintas-feiras o ingresso é meio para todo mundo.